E aí galera, tudo beleza? Eu tô tranquilo galera, estamos aqui galera com uma notícia muito, muito da hora cara, basicamente galera, teremos um novo LittleBigPlanet cara, exatamente cara, depois de muito tempo cara, vamos ter um novo LittleBigPlanet galera, LittleBigPlanet Restit, LittleBigPlanet repovoado né galera, então o nome bem forte né cara, pra quem tava esperando muito aí um LittleBigPlanet, teremos sim um novo LittleBigPlanet agora, feito pela comunidade galera, então vai ser um jogo totalmente gratuito, criado pela comunidade cara, só que a galera que tá por trás desse desenvolvimento aí, é a galera da Trixio Creative, a galera que fazia os levels e tal lá pro LittleBigPlanet 3 né, aquele level lá do Return to Carnevale e tal, pra fazer esses levels aí a galera do próprio LittleBigPlanet passou né, os recursos pra eles, desenvolver né, as ferramentas ali do jogo, então os caras realmente sabem fazer o game do zero praticamente cara, porque eles tem todo o conhecimento né, que eles precisam pra fazer isso acontecer, e realmente esse exato momento agora tá acontecendo, eles estão desenvolvendo, eles estão só precisando de desenvolvedores cara, pra continuar, eles não deram nenhuma data também né, de lançamento, de beta e tal, o que eles estão preocupados em fazer agora é simplesmente desenvolver o game né, a boa parte das mecânicas de LittleBigPlanet que a gente conhece já tá pronto já né, claro que muitas coisas aqui que vocês forem ver, vão ser melhoradas depois conforme os anos passarem aí né, quem sabe até daqui um ano e alguns meses a gente não receba já uma, uma versãozinha de teste aí né, mas eles liberaram já um trailerzinho, mostrando bem como é que é a pré-alpha aí do, do game, do projeto que eles estão trabalhando, e galera, o sistema de customização tá muito, muito fiel cara, todo o game em si tá muito fiel, a animaçãozinha né, do Psych Boy ali, tá perfeito mano, eles não tão simplesmente dando um ctrl c, ctrl v, tentando criar um LittleBigPlanet não, eles realmente tão criando LittleBigPlanet tá ligado, não é tipo fazer um jogo parecido com LittleBigPlanet, é um jogo totalmente gratuito né, até porque eles não podem né, de forma alguma receber nenhum tipo de monetização nesse game, porque a IP não é desses, não tem os direitos né, mas eles podem simplesmente fazer um game gratuito aí, sem nenhuma receita, gerar nenhum tipo de receita no game e tal, e esse é o tipo de projeto cara, que eu espero muito que todo mundo apoie muito né, porque player base de LittleBigPlanet tá órfã né cara, basicamente tivemos aí o LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 13 de novo aí pro PS4 e nunca mais né, alguns updatezinhos e pá, nunca mais ouviu falar aí, então agora pela primeira vez, teremos ir no BigPlanet no PC moleque, exatamente galera, todas as mecânicas aqui que vocês tão vendo no vídeo, realmente tão sendo rodadas no PC tá, toda a questão de customização ali, os inventários, esse cara tá usando o mouse ali pra movimentar tudo e fica tudo muito mais ágil né cara, e eu particularmente até voltaria a jogar no controle pra dar uma nostalgiazinha ali básica né, é muito legal eu quero jogar um jogo de plataforma assim cara, realmente bateu uma saudadezinha aqui, e pra quem nunca pôde jogar LittleBigPlanet, o cara poder jogar no PC, perfeito mano, perfeito né, eu não vi muita gente falar sobre isso aqui, aqui dentro aqui do território nacional né, mas lá na gringa galera tá loucura né mano, porque lá fora eu acho que LittleBigPlanet pega mais do que aqui né, com certeza, é um jogo totalmente voltado pra jogar em comunidade né galera, jogar o jogo em co-op com os amigos e tal, online pá, e isso é um dos aspectos que né, não vai dar pra rolar, eles não pretendem fazer um modo online ainda né, mas estão pretendendo adicionar alguns recursos sociais né, tipo compartilhar mapa com certeza, porque é o core né, do LittleBigPlanet, cria tua fase, compartilha, pá, tem os direitos, vão ter um sisteminha certinho ali também de fazer tua criação e ela não poder ser reeditada pelos jogadores sem permissão né, pra não dar nenhuma treta ali, pau de direitos e tal né, cada um tem sua criação, mas em questão de online em si, fazer um servidor, hostear um servidor, é bem improvável né, até porque eles não vão ganhar nada com o game, então eles desembolsar pra um servidor é bem complicado né, eles já estão pretendendo botar um modo co-op local né, e com certeza, galera que for mais a fundo vai achar um, sei lá, um ramacho da vida, nem não põe o nome do programa lá, que tu, faz uma pessoa de outro lugar pegar a mesma IP do teu PC e rodar como se fosse local, isso aqui é um jeito de jogar online né, digamos assim, mas se der muito certo esse projeto aqui, galera, talvez a galera fazer um barulho legal né, talvez a galera da Sumo Digital retorne a fazer um novo LittleBigPlanet oficial, ideia no caso, mas isso aqui com certeza vai dar uma saciada muito, muito boa pra galera aí, que notícia né galera, LittleBigPlanet novo, vindo aí pra PC, tá, e aí não comentaram nada sobre console aqui não, mas provavelmente por enquanto vai ser só pra PC né, muito interessante cara, achei muito legal aí, e realmente eles estão pedindo desenvolvedores né, galera, estão precisando de desenvolvedores aí pra ajudar eles no projeto, já tem uma equipe pequena, pequenininha aí né, pra desenvolver o game, eu vou deixar também galera, o link do site aí, pra vocês darem uma visitada aí, caso vocês manjem de programação, enfim, desenvolvimento de games em geral né, quem sabe, já não bate uma oportunidade aí pra vocês né, mas então é isso então galera, esse foi o vídeo rapidinho, é só pra informar vocês mesmo né, deixa nos comentários aí galera, que vocês acharam aí, vamos jogar o novo LittleBigPlanet, nunca jogaram, agora é a chance né, agora é a chance de jogar no PC também, bem tranquilo, gratuito, quer algo mais que isso cara, muito bom né, mas então é isso então galera, eu vou ficando por aqui então galera, e a gente se vê no próximo vídeo, fui!